Eu quero que vocês peguem papel, caneta, porque eu vou ajudar vocês a montar uma ficha de avaliação ou atualizar a ficha de avaliação que vocês já têm. Trazer um ponto de vista diferente, informações para a gente agregar na nossa ficha, porque a nossa ficha de avaliação é muito dinâmica e ela não pode ser estática. A gente tem que mudar ao longo dos anos, a gente tem que atualizar ela. A cada paciente a gente vai ver que tem coisas novas para a gente colocar. Então, essa é uma live onde eu vou trazer bastante coisa, bastante informação diferente, mas a ficha de avaliação de vocês não vai ser descartada, porque cada fisioterapeuta tem uma visão. Tem cursos que a gente faz, tem informações que a gente traz diferentes, que a gente vai colocando ali na nossa ficha. Então, nada está errado na ficha de avaliação de vocês e sim a gente vai trazer um ponto de vista diferente. Eu já passei por isso e quando a gente está começando, a gente não sabe nem por onde começar das informações que a gente tem que colocar ali. Então, essa live é principalmente para quem está começando e quem vai montar a sua ficha de avaliação. E também para quem quer dar uma atualizada, ver informações diferentes. Vamos começar essa live de hoje. Lembrando, peguem papel, peguem caneta, porque a gente vai montar uma ficha de avaliação juntas aqui. Então, a live de hoje é sobre avaliação da gestante, o que não pode faltar. Então, vamos lá. A gente vai começar com o que não pode faltar na anamnese da gestante. Então, informações importantíssimas que tem que estar ali na nossa ficha de avaliação. Primeiro ponto, toda ficha de avaliação tem que ter dados pessoais. Então, dados pessoais usuais que a gente já coloca ali. Por exemplo, data de nascimento, contato da minha paciente, a idade, tudo isso vai estar ali. Isso tem que estar, isso não pode esquecer. Mas, pensando na gestante, tem alguns pontos fundamentais que a gente também tem que incluir nesses dados pessoais. Por exemplo, idade gestacional da minha paciente. Então, qual a idade gestacional, qual o trimestre que ela está. A data provável de parto. Então, a gente pode pegar também a data, a DUM, que é a data da última menstruação. E também verificar a DPP, que é a data provável de parto. Se ela já está fazendo pré-natal, esse é um dado muito importante. Isso aqui a gente tem que saber. Se ela já está fazendo, quantas consultas ela já fez. Qual o nome do obstetra que ela está fazendo esse pré-natal. E também o contato do obstetra, caso ela tenha. E esse contato pode ser telefone, WhatsApp, ou até mesmo e-mail. Tem alguns profissionais que não disponibilizam o celular pré-paciente. Mas, se ela tiver o e-mail dele, a gente já consegue utilizar. Por que é importante a gente ter esse contato do médico? Aqui, tem algumas questões bem particulares do porquê pedir isso. Por exemplo, a gente quer ter contato com o médico que está atendendo a minha paciente. Então, eu preciso ter o contato dele, até para passar as informações que eu coletei lá na avaliação. Passar informações de como essa minha paciente está ao longo desse acompanhamento. Se teve alguma intercorrência na sessão, ou a paciente relatou uma intercorrência em casa. Tudo isso a gente pode relatar para o médico. Outro ponto é, quando a gente passa esse relatório para o médico, a gente também está abrindo uma portinha de indicações. Eu estou mandando informações ali para o médico e ele está me conhecendo. Então, eu mandei ali todo o relatório da avaliação. Mandei, por exemplo, a minha paciente apresentou uma alteração na pressão arterial em algumas sessões. E eu passei esse relatório dessas alterações de sinais para o médico. Então, olha só que legal a gente ter essa ligação com o médico e eu também mostrar o meu trabalho. Eu mostrar que eu estou ali interessada naquela paciente. Mostrar que eu estou coletando as informações. Eu estou preocupada com o caso da minha paciente. E assim, a gente vai criando essa rede de contatos. Então, é importante sim, por conta da nossa paciente. Mas é importante também para a gente mostrar o nosso trabalho para aquele profissional. Então, aproveitem também para pegar esse contato. Outra questão importante aqui é que já lá no início da nossa avaliação, na minha avaliação tem isso. E eu sempre falo para as minhas alunas colocarem, porque é um ponto que traz muitas dúvidas. E aqui é, quais os sentimentos em relação à gestação, ao parto e ao pós-parto dessa minha gestante? Ah, Jéssica, como assim sentimentos? Se ela tem medo desse parto, se ela quer muito ir para uma cesariana por conta desse medo, se foi uma gestação planejada ou não, foi uma gestação inesperada. E aqui a gente começa a esclarecer várias questões. Por exemplo, ela está indo para uma cesariana por conta de medo. Mas medo por quê? Sentar e conversar com ela, né? Por que ela está com medo? Será que ela não consegue mudar aquela opinião dela através do que eu vou educar ela naquele momento? Então, aqui a gente começa a coletar muitas dúvidas. Então, esse é um ponto fundamental de ter lá na nossa avaliação. E agora a gente vai entrar na queixa principal da gestante, desculpa pessoal, queixa principal da gestante e os motivos pelo qual a minha paciente está ali comigo naquele momento. Jéssica, mas ela está ali contigo porque ela quer fazer fisioterapia pélvica. Não é só isso. Então, quais os motivos que levaram ela a procurar fisioterapia pélvica? Foi para se preparar para o parto? Foi porque ela teve incontinência na outra gestação e agora ela quer não ter? Ou no outro parto ela teve uma experiência ruim e agora sim ela quer se preparar? Então, qual o objetivo dela? Não é a treinar a soalha pélvica e preparar para o parto. Não. Pergunta isso para a tua paciente. Diz para ela falar o motivo pelo qual ela está ali naquele momento. Então, não é só a queixa. E sim o motivo que fez ela te procurar. Por que isso é importante? Lembra que a gente já falou aqui em vários momentos sobre fatores biopsicos sociais? Então, aqui a gente tem que entender o porquê que ela está procurando a fisioterapia. Ah, eu estou tendo uma perda urinária porque isso está impactando lá no meu trabalho. Isso está impactando em eu não querer ir para a atividade física porque eu estou tendo perda de urina. Então, esses fatores que estão levando a minha paciente lá para a fisioterapia pélvica também importam e muito. Não só a queixa principal dela. E outro ponto importante aqui é... Quando a gente pergunta para a nossa paciente o porquê que ela está ali naquele momento, algumas vão te responder assim... Eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas a minha médica que me indicou. Duvido que algumas de vocês já não tenham escutado isso, porque eu já escutei várias vezes. Muitas das nossas pacientes vão chegar na fisioterapia pélvica sem saber o que é fisioterapia pélvica. Principalmente as gestantes, elas vão achar que elas vão estar ali só em cima da bola, fazendo as mobilidades pélvicas. E a gente sabe que não é só isso. Mas a nossa paciente não sabe. E aqui nesse momento também é o momento de orientar. É o momento de falar para ela que a fisioterapia pélvica não é só estar na bola. A fisioterapia pélvica vai trabalhar isso, isso, isso. Vocês estão vendo que a todo momento eu estou educando ela. Já na minha ficha de avaliação, eu tenho brechas que vão me ajudar a educar a minha paciente. Porque aqui eu coleto dúvidas da minha paciente. Eu consigo verificar ali os anseios delas, os medos, as dúvidas, os questionamentos. Então a gente consegue educar sim a partir da avaliação. Então isso que eu quero trazer para vocês. É uma ótima oportunidade de a gente educar a nossa paciente nesse momento já da avaliação. Ai Jéssica, dá para fazer tudo isso já nesse primeiro dia? Porque nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo no primeiro dia. E não é regra a gente ter que já fazer toque no primeiro dia. Algumas pacientes eu só vou fazer toque no segundo encontro e não tem problema nenhum. Ah, por quê? Porque se naquele primeiro momento eu conseguir fazer o meu trabalho de orientar, aquela minha paciente saiu super bem orientada daquela da primeira avaliação, eu já ganhei o meu dia. O toque não ia fazer diferença nenhuma. Perdão. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Outro ponto muito importante e que muitas físicas não colocam isso na fichinha de avaliação é aspectos sobre o trabalho da paciente. Não só perguntar a profissão dela, porque a maior parte do nosso dia a gente passa no trabalho. Independente se a minha paciente está em home office ou está indo no trabalho presencial, mas ela está trabalhando. Então, além da profissão que a gente pode perguntar, a gente pode perguntar também qual é a posição que ela fica a maior parte do dia dela. Qual é a posição, quanto tempo ela fica naquela mesma posição. A posição no trabalho dela é uma posição que ela considera adequada? A cadeira do trabalho dela é uma cadeira econômica? O computador fica numa posição ideal? Ela tem dor ao final do dia, depois de ficar tanto tempo sentada? Quais os ajustes que ela já fez no posicionamento dela lá no trabalho, ou na carga horária, ou alguma outra alteração que ela já fez no trabalho, em virtude da gestação? Isso aqui é um ponto muito interessante. Porque aqui a gente também consegue orientar o posicionamento dela lá no trabalho, orientar um exercício miolinfocinético, se é uma paciente que fica muito tempo em pé ou muito tempo sentada, orientar que ela levante mais vezes, orientar que ela coloque um apoio para os pés, que ela levante o computador, porque isso vai reduzir o impacto lá na lombar, reduzir o impacto em assoalho pélvico, reduzir o impacto em abdômen. E esse é o olhar global. É esse o olhar biopsicossocial que a gente tem que ter já na ficha de avaliação. Então, aspectos laborais, aspectos do trabalho dela, são importantes também na nossa ficha de avaliação. Pessoal, vou só tomar uma aguinha. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui. Agora, a gente vai entrar em hábitos de vida. Então, a gente falou sobre anamnese, queixa principal, motivo de ela vir para físio, os aspectos laborais. E agora, a gente entra na partezinha de hábitos de vida. Aqui nos hábitos de vida, a gente pode perguntar se é uma paciente tabagista prévia à gestação ou tabagismo na gestação. Quantos cigarros ela fumava ou ela fuma por dia? Tudo isso é importante porque, por exemplo, uma paciente que já fuma há muito tempo, ela pode ter uma tosse crônica. E essa tosse crônica vai gerar mais aumento da pressão intraabdominal, mais sobrecarga em assoalho pélvico e mais chances de perda urinária ou de um prolapso de alguns pélvicos. Se é uma paciente que é etilista, a gente sabe aí que o álcool também altera toda a parte urinária. E na gestação a gente sabe que não existe um limite, né? Não se tem estudos mostrando quanto de álcool essa paciente pode ingerir. Se ela pratica alguma atividade física, e aqui não é só se pratica ou não, sim ou não. Aqui é sim ou não, qual atividade física, qual atividade, quanto tempo ela faz essa atividade por semana, para a gente ver se ela está fazendo a quantidade de tempo ideal, recomendada pela OMS. Se é uma paciente que faz mais de uma atividade física ou se é uma paciente sedentária. Tudo isso a gente consegue colocar aqui nessa parte da ficha de avaliação. Quanto de água minha paciente está ingerindo por dia? E aqui do ladinho eu já posso colocar a fórmula. Então o peso dela vezes o 35, para eu saber se aquela quantidade que a minha paciente está tomando é o ideal para ela. Lembrando que na gestante esse peso vai mudar. Então a quantidade de água também vai mudar. Não adianta eu começar com a quantidade de água lá no primeiro trimestre, que a barriga nem apareceu ainda, e continuar até o último trimestre. Não, a gente tem que ir ajustando a quantidade de água conforme a minha paciente também vai ganhando peso ao longo da gestação. Aqui nos atos de vida a gente também pode incluir uma perguntinha que é Atividade sexual está presente ou ausente? Se pararam? Quando pararam? E por qual motivo pararam? E por que de perguntar isso, né? O por que de perguntar isso? Por que aqui vai surgir aquela questão que é muito comum, que é o medo de ter relação? Principalmente pelos pais. E aqui também é outro momento que a gente vai orientar, educar, explicar que o pênis não toca no bebê, mostrar ali numa imagem, para que ela também passe essa informação para o marido. Ainda nos atos de vida, aqui vocês podem incluir, se é uma paciente que já teve aí uma atividade física, né? De forma atlética, né? Se ela competia, se é uma paciente que já perdeu urina na atividade física. Várias questões aqui a gente pode incluir, já nos atos de vida. Mas isso, geralmente a gente pergunta lá nos aspectos urinários, evacuatórios, tudo divididinho, tá? Mas não tem problema já perguntar aqui quando a gente iniciar o tema de atividade física. Agora a gente vai entrar nos antecedentes pessoais. Aqui nós podemos incluir, se a paciente tem alguma comorbidade, então por exemplo, diabetes, não só diabetes gestacional, em outra gestação, mas um diabetes, colesterol, se foi uma paciente que tinha enurese noturna lá na infância, se é uma paciente que tem alguma alergia, alguma cardiopatia. E aqui a gente também pode colocar quais as medicações que ela consome, né? Pra que cada medicação e algumas outras observações que a minha paciente trouxer, tá? Então, em antecedentes pessoais aqui, a gente pode incluir várias, várias informações. E agora a gente vai entrar em antecedentes ginecológicos e obstétricos. Aqui não estamos falando ainda dessa gestação atual, estamos falando de histórico, de antecedente. Quantas gestações a minha paciente já teve? Quantos partos vaginais e quantas cesarianas? Aqui a gente também pode perguntar qual a idade da menarca, né? Quando que ela teve a primeira menstruação? E aqui a gente também inclui não só as gestações que foram até o final, mas também abortos. Mesmo que esse aborto tenha sido lá com três, quatro semanas. Porque um aborto foi uma gestação. Independente de quantas semanas ele durou, essa paciente teve todas as alterações fisiológicas da gestação. Incluindo fatores hormonais, alterações mecânicas, alterações musculares. Tudo isso ela teve. A gente vai colocar aqui com quantas semanas ela teve esse aborto. Se ela teve que fazer alguma intervenção. Quais são os sentimentos dela em relação àquele aborto. Se é uma paciente que tem, por exemplo, endometriose. Se teve que fazer algum processo de fertilização. Tudo isso a gente pode perguntar aqui também. Não precisa trazer todas essas informações nesse primeiro momento. Tem informações que às vezes a paciente não vai querer falar nesse primeiro momento. Então quem sabe lá nas próximas sessões a gente volta a perguntar sobre esse assunto. Se quando a gente entrar ali no assunto aborto, a gente já perceber que a paciente ficou chorosa. Se ela já não ficou tão confortável com aquele assunto. Como foram as gestações anteriores? Então foram gestações tranquilas? Não foram? Quanto de peso a minha paciente adquiriu em cada gestação? Como foram os partos? A paciente entrou em trabalho de parto? Quantas horas de trabalho de parto? Teve que fazer indução? Não teve? Como que foi o pós-parto da minha paciente? Foi um pós-parto tranquilo? Não, não foi? Teve dor perineal? Ah, eu lembro que eu tive dor para voltar a ter relação? Todos esses pontos a gente vai incluir aqui. Em antecedentes ginecológicos e obstétricos. Ainda pensando nessa questão de lesões, perguntar se a paciente já passou por alguma cirurgia ginecológica. Hoje a gente atende muitas pacientes com endometriose. Então será que ela já passou por alguma cirurgia? Quantas videolaparoscopias ela já fez? Ah, fez duas antes de engravidar. Tudo isso a gente coloca aqui. Ah, teve alguma cirurgia aberta? Como que está essa cicatriz dela? Porque depois a gente vai investigar essa cicatriz. Quais foram os intervalos entre uma gestação e outra? Quantos anos teve de intervalo? Quantos meses? Dependendo do intervalo entre um bebê e outro. Se a paciente amamentou. Por quanto tempo ela amamentou? E se ela teve algum problema aí na amamentação? Ah, Jéssica, mas eu não trabalho com amamentação. Eu preciso perguntar? Precisa, porque assim a gente pode orientar para que ela busque um profissional. Mesmo que eu não trabalhe com esse assunto, com essa área, mas se ela já teve algum problema prévio, por que não já orientar para que ela procure uma enfermeira obstétrica? Uma enfermeira que vá ajudar ela ali nos primeiros momentos da amamentação. Então, mesmo que a gente não vai atuar, até em fatores psicológicos, todos os fatores biopsicos sociais, mas é importante que a gente saiba dessas informações até para poder encaminhar a minha paciente. Juliana, a live vai ficar gravada aqui no Instagram até amanhã à noite. Depois essa live vai ficar lá no meu canal do YouTube e também na minha página do Facebook. Ainda para assistir ela na Inter. E agora, a gente vai falar sobre condições obstétricas da gestação atual. Então, aqui vão entrar assuntos de como a minha paciente se sente naquela gestação, quais são as queixas dela nessa gestação. E aqui eu sempre pergunto, qual é o parto que ela deseja? Qual é o parto que ela tem em mente, que ela quer ter? Por que perguntar isso? Porque aqui, se é uma paciente que quer muito um parto vaginal, a gente explica que a gente vai trabalhar para preparar ela para aquele momento, mas que o parto envolve vários fatores. Para que ela já não se frustre, para que ela já se prepare para os dois casos. Ah, eu me preparei para ir para um parto vaginal, mas não deu. Eu fui para uma cesariana e está tudo bem. Porque a gente vê muito no consultório casos de pacientes que queriam muito um parto vaginal, não conseguiram por N motivos, mas não por culpa dela, e sim por N motivos que podem acontecer nesse parto, mas que desenvolvem uma depressão pós-parto devido a isso. Por não se sentirem mais o suficiente, por não passarem por um parto vaginal. Então, a gente já tem que orientar ela quanto a isso, deixar ela bem esclarecida quanto a isso, para minimizar os riscos dessa depressão, dessa cobrança lá no pós-parto. Então, esse é um fator também bem importante, e se a gente vê que é um paciente que já tem aí um histórico de depressão, de ansiedade, a gente já pode encaminhar também para uma psicóloga. Hoje a gente tem aí várias psicólogas perinatais que são bem legais, então é bem importante a gente também ter esses colegas para poder indicar. Aqui, a gente também vai perguntar para a nossa paciente se nessa gestação, na gestação atual, ela teve alguma intercorrência, seja uma intercorrência de um sangramento lá no início dessa gestação, se ela teve que fazer uma internação por conta disso, se eu tive um início de trabalho de parto prematuro, um descolamento de membrana, tive várias questões, alterações genéticas lá na outra gestação que agora eu ainda estou investigando. Então, tudo isso a gente pode colocar aqui nessas informações. E aqui também entram as queixas gestacionais, que eu tenho até alguns espaços na minha ficha que incluem náuseas, vômito, sono, cansaço, mastalgia, lombalgia, edema, aumento do corrimento vaginal, e a gente pode deixar um espacinho em branco para incluir questões ali bem individuais de cada paciente, né? Por exemplo, eu já tive paciente que tinha dor específica no lado direito do glúteo e isso só aconteceu durante a gestação dela. Então, a gente também coloca ali do lado, porque isso a gente também vai levar em conta lá quando for fazer o exame físico dela. Mas aqui são questões que a gente pode incluir na nossa ficha de avaliação ou deixar espacinhos em branco para que eu inclua caso a minha paciente relate. Agora, nós vamos entrar nos atos intestinais da minha paciente. Pessoal, alguma dúvida até agora? Estou falando muito rápido. Como é que está? Estão conseguindo anotar? Como eu falei, essa live vai ficar salva, então depois vocês conseguem voltar lá, retornar essas informações, escrever de novo para poder montar a fichinha de avaliação de vocês. Voltei das férias com tosse, pessoal. Então, vamos lá. Sobre hábitos intestinais. O que a gente tem que colocar aqui na nossa ficha para a gente fazer uma anamnese completa desses hábitos? Primeiro, frequência evacuatória semanal. Minha paciente está fazendo quanto? E eu posso perguntar também, quanto que ela fazia antes? É igual? Mudou? Ela percebeu a diferença nesses hábitos? Por que eu tenho que fazer esse comparativo? Porque agora ela é gestante, ela tem a ação dos hormônios, ela tem a ação ali do peso do bebê, do útero gravítico, empurrando os órgãos, mas a gente também tem que ter esse comparativo para saber se ela já era uma paciente constipada ou se ela está constipada só agora na gestação. Então, esse comparativo a gente também vai fazendo ao longo dessa nossa anamnese. O aspecto das fezes. Então, aqui a gente vai usar a escala de Bristol, que é a escalinha do aspecto das fezes. A gente pode mostrar para a nossa paciente e fazer ela identificar as fezes mais comuns do dia a dia dela. Aqui eu também posso incluir se ela tem alguma alergia alimentar, alguma sensibilidade, como a intolerância à lactose, ao glúten. Tudo isso a gente pode incluir aqui, porque geralmente essas intolerâncias, alergias, elas vão interferir também nos hábitos intestinais. Se a minha paciente precisa fazer esforço evacuatório, se é um esforço evacuatório leve, moderado, muito intenso, se as fezes, elas estão endurecidas, se ela tem dor para fazer, para evacuar, sangramento anal, sangramento anal, hemorróidas, fissura anal, se ela já precisou tomar algum tipo de laxante, antes da gestação e se agora ela precisa tomar alguma coisa. Aqui, se é uma paciente que a gente identifica que ela é constipada, a gente também pode incluir o score de constipação de George e Vesner, que é um score aí que a gente pode categorizar e quantificar essa constipação. Qual a posição que a minha paciente usa para evacuar? Então, eu sempre mostro para ela. Ah, é uma posição onde ela fica com o tronco reto, ou é uma posição que ela se inclina? Ela usa o banquinho ou usa o lixeiro para evacuar? O uso do celular no vaso, isso aqui eu também coloco na minha ficha de avaliação. Paciente usa o celular? Não usa? A maioria das pacientes hoje responde que sim. Se é uma paciente que já teve incontinência anal ou tem, incontinência anal não é só fezes e sim gases, fezes, fezes líquidas, fezes endurecidas ou fezes formadas, tudo isso é incontinência anal. Então, a gente também pergunta isso aqui na parte de hábitos intestinais. Se a minha paciente tem algum histórico familiar de alterações coloproctológicas, incluir constipação, câncer de intestino, tudo isso a gente pode incluir aqui. E aqui também não dá para esquecer de incluir o diário evacuatório. É um diário evacuatório que a gente vai aplicar durante sete dias. E aqui no meu feed tem alguns posts aí falando sobre o diário evacuatório, mas a gente pode conversar sobre o assunto também, se tiverem dúvidas, nas caixinhas de perguntas. Mas é um ponto muito importante de a gente também incluir aqui na anamnésia, diário evacuatório. E agora vamos entrar nos hábitos intestinais. Então, o que tem que estar ali na minha ficha de avaliação com relação a hábitos intestinais? Frequência medicional diária e noturna. Então, quantas vezes a minha paciente vai ao banheiro para fazer xixi? Durante o dia e durante a noite? Autorrelatada e através do diário medicional. O que quer dizer isso? Eu pergunto para a minha paciente ali, na avaliação, quantas vezes você acha que você vai ao banheiro? Quantas vezes você vai ao banheiro durante a noite? E depois a gente vai comparar essa informação que ela me relatou com a informação que ela me trouxe ali no diário. Então, essas informações que a gente pode comparar também. Se a minha paciente já teve perda de urina, quanto de perda ela já teve? Foram gotas? Jatos? Ela teve um esvaziamento completo dessa bexiga? Sensação de urgência? Então, a paciente, ela começa a ter vontade, ela já tem que correr para o banheiro? É um desejo súbito que não dá para sustentar? Se tem que fazer esforço para iniciar ou finalizar o jato urinário? Se tem gotejamento pós-medicional? Sensação de esvaziamento incompleto? Tudo isso a gente pode incluir na nossa anamnese dos atos urinários. Se ela utiliza algum absorvente, protetor diário, não só para perdas, mas também por conta do corrimento que aumenta na gestação ou porque ela quer se sentir limpa no dia a dia dela. Então, essas questões a gente vai anotar para depois passar em informações também, orientações também. E aqui, na parte urinária, a gente pode perguntar se a paciente já teve infecção urinária, se é de repetição, quando que foi a última vez que ela teve essa infecção urinária. Podemos incluir também a candidíase, que é tão comum na gestante, por conta das alterações aí da imunidade. Então, também dá para incluir aqui nessa parte. Entramos agora na saúde sexual, porque gestante também tem saúde sexual, então não pode esquecer de perguntar sobre os aspectos sexuais para gestante. Nessa parte, a gente vai perguntar também, como forma de comparação, se a paciente verificou alguma mudança no orgasmo, na lubrificação, na excitação, na libido, a gente vai perguntar também para comparação. Ah, se ela percebeu alguma mudança no padrão do orgasmo dela, se ela não está conseguindo se excitar, se ela está tendo dor, ah, essa dor é em tróito, essa dor é em fundo do canal, a posição incomoda, a gente vai analisar também a saúde sexual dela. E aqui, se a minha paciente relatar algumas questões, algumas alterações, eu também posso incluir o FSFI, que é o questionário de função sexual. Se é uma paciente que não relatou nenhuma alteração, não tem tanta necessidade. Mas se é uma paciente que vai alterar e, ah, tem dor, tem ausência de lubrificação, a gente pode sim incluir o FSFI. E agora, nós vamos entrar no exame físico. Então, o que a gente tem que ter ali na nossa fichinha de avaliação para não esquecer de avaliar lá no momento que eu estou com a paciente? Porque no início, mesmo com a nossa ficha de avaliação, a gente esquece de muita coisa, né? Afinal de contas, a gente está ali nervosa, a gente está ali insegura. Então, a gente vai esquecer, sim, as informações. Mas a nossa ficha de avaliação, ela serve justamente para eu ver o que eu avaliei e o que eu também esqueci de avaliar que eu posso avaliar na próxima sessão. Então, não tem problema nenhum a gente deixar aí de avaliar no primeiro dia que a gente vai ter outros encontros com a minha paciente. O que a gente vai incluir no exame físico? Tem que estar aqui sempre sinais vitais. Então, já na primeira avaliação, eu já posso coletar. E a gente vai coletar cada sessão. Então, está na avaliação e está em cada evolução. A Adriana colocou, você pede o diário miccional evacuatório a todos os seus pacientes que fazem anamnese ou só quem relata alguma alteração? Adriana, a todas as pacientes. Por quê? Uma coisa é a paciente me relatar como são os hábitos dela. Outra coisa é ela anotar. Então, quando a gente anota, a gente consegue perceber várias alterações que eu posso melhorar hábitos que já são bons, até para evitar futuras alterações. Então, sim, para todos os pacientes eu aplico, tanto o evacuatório quanto o miccional. É como se fosse um padrão. Eu sempre vou incluir os dois, porque a gente consegue trazer bastante informação ali que a paciente não me trouxe lá falando na sessão. No exame físico, a gente vai analisar peso, altura e IMC. Por quê? Porque aqui o peso eu vou usar para ingesta de água e o IMC a gente vai analisar também, porque IMC elevado tem mais o quê? Sobrecarga em assoalho pélvico e mais chances de desenvolver aí disfunções de assoalho pélvico. Eu vou avaliar, tem que estar ali na minha ficha, padrão respiratório, inspeção corporal geral. Então, eu vou analisar o corpo inteiro da minha paciente, verificar se existem vasos novos, se tem edema. Aqui a palpação também é super importante, se tem algum ponto de tensão, ponto de dor. Análise do edema ali também com a palpação. A avaliação postural, não tem um padrão, é a avaliação postural que você já está acostumada. A avaliação de mobilidades, então mobilidade de quadril, essa avaliação também vai ser de forma dinâmica. Então, avalio com a paciente na posição de cócoras, no quatro apoios, a paciente dando um passinho. Tudo isso é avaliação de mobilidade. Então, isso também pode estar na nossa ficha. A avaliação do edema, como eu já falei. A avaliação da diástase, a diástase dos retos abdominais. Lembrando que essa avaliação não é só ali com a paciente fazendo a elevação de tronco, tá? Mas isso seria um assunto para mais três aulas, tá? Não dá para incluir tudo aqui. E aqui, então, a avaliação da diástase. O paciente está ali deitadinho. A gente vai avaliar de algumas formas para avaliar também o impacto dessa pressão ali em abdômen. E aqui, a gente também pode incluir uma inspeção das mamas. Então, por exemplo, eu vou avaliar se ela tem um mamilo protuso ou se ela tem um mamilo invertido. Ah, o paciente tem alguma alteração na mama. Para incluir ou um trabalho que eu consiga fazer, se eu tiver essa expertise. Ou eu vou orientar em um trabalho de outro profissional. No exame físico de assoalho pélvico, o que a gente vai incluir aqui? A gente vai incluir duas partezinhas. Primeiro, a inspeção e depois a palpação. Na inspeção dessa vulva, a gente vai analisar coloração, que na gestação vai mudar. Se teve alguma lesão prévia, então se tem alguma cicatriz ali. A gente vai palpar em busca de pontos de tensão. Não é só observar, mas sim palpar também a região da vulva. A gente vai incluir os reflexos clitoridiano, cotâneo, anal, nessa inspeção primeiro. Distância ano vulvar, que tem que ser de 2 centímetros. E o testezinho de tônus ali da região do perímetro. A abertura vulvar, que tem que ser de 0,5 centímetros. E aqui a gente já vai incluir também a contração voluntária. Então, eu vou observar essa contração voluntária. Analisando se a paciente tem uma boa contração, uma boa consciência perineal. Se ela tem um movimento cranial. Se ela tem co-contrações de outros músculos. Quais outros músculos ela teve essa co-contração. Se ela teve um relaxamento adequado depois dessa contração. E como foi esse relaxamento? Ah, teve um relaxamento? Sim, não. Como que foi? Foi retardado? Não teve? Foi ausente? Aqui a gente também vai incluir tosse e valsalva. Então, a tosse aqui a gente vai avaliar. Avaliando aí se ela tem a pré-contração. A capacidade da musculatura de assoalho pélvico reagir ao esforço. A gente já vai avaliar sem o toque. Então, tem que estar lá na nossa ficha de avaliação. Pré-contração com tosse e pré-contração com a valsalva. A Denise colocou. Como você mede essa abertura? A abertura do entróito vaginal ou a abertura da distância ano vulvá? Acho que é a abertura do entróito, né? A abertura do entróito ali bem na entradinha do canal vaginal. Ainda na vulva. A gente observa através da vulva. A gente afasta os lábios. E a gente vai observar quanto de entradinha tem ali no entróito vaginal. Essa é a abertura vulvá. Depois, a gente vai verificar se na... Quando a gente pediu a tosse, se a paciente apresentou alguma incontinência. Tanto urinária quanto anal. Então, observando, a gente já vai analisar se a paciente teve algum tipo de incontinência. Isso também vai estar lá na nossa fichinha. Agora, a gente vai para a parte de palpação. Palpação de assoalho pélvico. O que é que tem que ter na nossa ficha de avaliação no quesito palpação? Então, a gente vai começar com a primeira falange. E a gente vai palpar paredes musculares. Quais paredes? Paredes posterior, paredes laterais, parede anterior. E aqui, a gente vai verificar se tem dor nas paredes, como que estão essas paredes, né? Se são paredes finas, se tem boa lubrificação nessa mucosa. A gente vai analisar paredes. Assim como quando a gente coloca a segunda falange, a gente também vai fazer essa análise. E a gente também coloca uma partezinha ali na nossa ficha para avaliar essas paredes. Daí, a gente vai incluir aqui agora os passos do New Perfect. Todo mundo lendo os passos do New Perfect? Vou passar com vocês aqui também. Começando pelo T do New Perfect. Então, a gente vai testar contração voluntária máxima. E aqui, graduando de 0 a 5. Isso aqui tem que estar na ficha para vocês não esquecerem. O E, endurance. Então, quanto tempo a minha paciente consegue manter o grau de P? Pessoal, para não esquecer de nada disso, vocês podem colocar até essa legenda lá na ficha. Depois vocês vão excluindo, mas no começo deixem lá para vocês lembrarem. Então, aqui a endurance no testezinho do New Perfect vai até 10 segundos. Então, eu também posso colocar lá no cantinho que vai até 10 segundos. O R, que é quantas repetições ela consegue fazer pelo tempo do E, mantendo o grau de força do P? Então, quantas vezes ela conseguiu fazer, por exemplo, 2 segundos lá no E e com grau de força 2, né? Então, quantas vezes ela conseguiu fazer esses 2 segundos? E aqui no testezinho, até 10 vezes. O F, contrações rápidas, o FAST, então até 10 também. O E, se tem presença ou ausência de elevação da parede vaginal durante a contração. O C, co-contrações. Então, a gente já visualizou lá na inspeção se teve alguma co-contração. E aqui, durante a palpação, eu também vou avaliar se teve, se não teve, quais os músculos que co-contraíram junto com o assoalho-pél. O T, que é o time, que é a pré-contração. Então, solicito a tosse e eu vou avaliar aqui se a minha paciente teve a pré-contração antes ou durante essa tosse ou se não teve. E aqui, a gente aproveita também para incluir a avaliação de prolapso. Então, aqui, durante a tosse, eu já avalio se alguma parede desceu ali no meu dedo. Ah, quanto que desceu? E eu também vou colocar isso lá na minha ficha de avaliação. Vocês estão vendo que é bastante informação, né? Então, eu fui um passo a passo com vocês. Tudo que eu trouxe aqui hoje, vocês conseguem incluir na ficha de avaliação de vocês. A gente não tem tanto tempo aqui para falar, mas eu quis trazer para vocês um apanhado geral. E aqui vocês trazem, né, a essência de vocês dentro da ficha. Ah, incluam aí outros cursos que vocês já fizeram, outras vivências de vocês. Ah, uma paciente relatou isso, será que outra também não tem? Então, a gente vai incluindo, a nossa ficha tem que ser assim, dinâmica.